E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do NPPL do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte, o lançamento de 60 satélites altamente refletores pela empresa SpaceX está preocupando os cientistas. A superpopulação de satélites ameaça a nossa observação das estrelas. A SpaceX espera que um dia seja possível ter 12 mil satélites na órbita da Terra permitindo acesso à internet de alta velocidade, com a qual toda a humanidade só pode sonhar. A SpaceX é só uma das companhias no setor da internet via satélite. Se muito dos satélites dessas novas megaconstelações tiverem esse tipo de brilho constante, então em 20 anos ou menos o olho humano passará a ver durante boa parte da noite, em qualquer lugar do mundo, mais satélites do que estrelas. A preocupação dos astrônomos baseia-se no fato desses satélites. Então vamos lá, gente. A gente tem aí satélites que são altamente refletores, ou seja, eles refletem com bastante eficiência, digamos assim, a luz do Sol. E de que forma isso vai acontecer? Vamos lá. Eu fiz um desenho, um esqueminha aqui, pra gente entender a situação. Esse negócio aqui que parece uma pena é o satélite, tá bom? Então, esses aqui são dois satélites que eu desenhei. Aqui de branquinho é a Lua, aqui é uma estrela perdida, né? A gente pode diminuir o tamanho dela, ela tá lá longe. E aqui o Sol. Primeiro vamos entender como que a luz da Lua chega na Terra. O que que vai acontecer? O Sol vai iluminar, né? A Terra. E aí, de acordo com o desenho que eu fiz, a luz vai vir aqui do Sol e vai iluminar mais ou menos essa região aqui, tá? De forma geral. Então, nessa parte aqui, tá sendo mais ou menos dia, beleza? Não tá tão certo o meu desenho, mas acho que vocês conseguem entender. E mais ou menos, do outro lado, a gente vai ter o quê? A noite. Aqui vai ficando mais a noite. É claro que existe um degradê da parada, mas pra vocês terem uma ideia do que que tá acontecendo, né? Quanto mais pra cá, mais escuro fica, né? Mais noite é, porque menos luz chega. Mas vamos deixar assim. De um lado é dia, do outro lado é noite. E aí, como que a gente vê a Lua, né? Vamos imaginar que a Lua tá nessa posição por algum motivo. A Lua, ela não tem luz própria. O que que ela vai fazer? Só que ela tem uma capacidade altamente refletora. Ela vai receber luz do Sol e parte dessa luz ela joga pra Terra. Ela joga pra Terra aqui, aonde não tá chegando o raio de luz do Sol. E ela também joga pra parte iluminada. Só que durante o dia, a luz do Sol é tão intensa que ela ofusca a luz da Lua. Você não vê a Lua de dia, porque ela tá sendo ofuscada pelo Sol. Beleza? Essa é a verdade. Então, de manhã, talvez tenha alguns casos, alguns de vocês já viram a Lua. Às vezes, às 5, 6 da manhã, a Lua ainda se faz presente no céu, porque tem pouca luz solar. A partir do momento que chega meio-dia, o Sol tá estralando, né? Estralando é ótimo. A gente deixa de ver a luz da Lua justamente por conta da poluição luminosa causada pelo Sol. No dia a dia, o que que acontece? Acontece o seguinte. Nas cidades grandes, atualmente, a gente não consegue ver muito bem as estrelas. Por que a gente não vê muito bem as estrelas mais? Porque tem muito poste, e esse poste causa uma poluição luminosa. E essas luzes ofuscam as luzes que chegariam de coisas mais distantes, como estrelas. O satélite, ele vai fazer algo mais ou menos parecido. O que que vai acontecer com o satélite, né? O satélite, ele vai receber a luz do Sol, por exemplo, esse satélite aqui. E ele vai refletir parte pra Terra. E quando ele reflete parte pra Terra, a região que recebe a luz desse satélite, ela vai sofrer, ela vai ficar ofuscada. E a gente não vai ter um satélite, a gente vai ter vários satélites. E isso vai ficar ofuscando muita observação da galera. A estrela que tá lá longe, né? Tadinha. Olha ela entrando na história agora. Ela vai emitir a sua luz. Porque as estrelas produzem luz, né? Elas são corpos luminosos. E aí, essa luz que chega lá da estrela, ela já vem de longe, né? Tadinha. E aí, se ela vem, né? Pra chegar nessa região, né? Da onde tá batendo o satélite. Deixa eu fazer de forma um pouquinho mais direcionada. Só pra vocês poderem entender. Ela pode ser ofuscada. Ela pode ser ofuscada primeiro. Primeiro, porque vai competir, digamos assim, né? Vai ter a luz do próprio satélite. Ou então, a gente pode ter um satélite barrando, né? Imagina, se o satélite tá aqui, né? Pensando de forma bem simplista. O satélite tá aqui. Ele vai acabar barrando. E aí, ele vai ainda cobrir a vista dessa estrela. E vai refletir um pouquinho só dessa luz. Um pouquinho, quase nada. Praticamente irrelevante. Então, acaba que essa estrela, que antes ela era facilmente vista, se não tivesse a visão desses satélites, ela agora vai ter dificuldade de ser vista aqui na Terra, né? Por essa galera, durante a noite. Luiz, e durante o dia? Durante o dia, não tem como ver as estrelas. Por quê? Vamos imaginar, agora deixa eu jogar aqui um detalhe. Vamos imaginar que tem uma estrela aqui atrás do Sol, né? E ela tá tentando iluminar. Ela tá, pô, jogando uma luzinha fraquinha. É como se você estivesse tentando iluminar com um... Tem um holofote jogando um canhão de luz muito forte. E você tenta jogar uma luzinha vermelha, tipo um vagalume, né? Por trás desse holofote. Você não vai ver o vagalume, né? Uma luzinha fraquinha, tipo de vagalume, por trás do holofote. Ela ofusca tudo. Então, uma estrela que tá atrás do Sol, ela não é vista. Por quê? Porque a luzinha dela não vai chegar. Ela vai ser ofuscada pela luz que tá vindo do Sol. Beleza? Então, a preocupação não é durante o dia. A preocupação é durante a noite. E com isso, a gente consegue analisar as opções. Letra A. Refletir em a luz do Sol durante o período noturno, ofuscando a luz das demais estrelas. Essa é a preocupação dos astrônomos. É observação das estrelas durante o período noturno, que é onde se faz a observação, né? De fato, é do céu. Letra A é o nosso gabarito. Letra B. Emitirem para a Terra muita radiação luminosa que se sobrepõe a das estrelas. O satélite não emite luz. Ele reflete essa luz, tá? Emitir e refletir são coisas diferentes. Emitir significa que esse satélite seria tipo um pisca-pisca ambulante. Não é isso. Ele vai refletir parte da luz do Sol ou até mesmo refletir parte da luz dessas estrelas, mas de forma que essa radiação luminosa ela vai ofuscar, que nem a gente viu aí na explicação. Então, letra B está errada. A letra C vai dizer para a gente, né? Refratarem a luz das estrelas. A refração significa que a luz estaria passando pelo satélite. Refraçar é passar de um meio para outro, normalmente, ou passar por um mesmo meio. e a luz sofre mudança na velocidade. A luz não tem como atravessar o satélite, tá, gente? Então, não acontece refração pelo satélite. Letra D. Refletirem a luz do Sol durante o período diurno, ofuscando a luz das demais estrelas. Isso aí já acontece, tá? Normalmente, o Sol já ofusca isso. Então, a letra D não pode ser. E ele fala aí, emitirem de volta para o espaço a luz das estrelas, que seria captada pelos telescópios posicionados na Terra. Eu achei confuso, né? Emitirem de volta para o espaço a luz das estrelas. Então, a luz bate na estrela, voltou. E essa luz seria captada pelos telescópios posicionados na Terra. Essa alternativa, ela não é de todo ruim, entendeu? Mas acontece que o que mais vai atrapalhar é justamente a luz que bate do Sol e reflete aqui, que nem a Lua faz, né? Então, a letra L, eu não achei ela uma opção tão ruim, mas a mais correta é a letra A, que é justamente a preocupação durante a noite. Inclusive, ele cita isso no problema, né? Durante boa parte da noite. Então, é isso, gente. Se esse vídeo ajudou, eu peço que vocês dêem um like aí, se inscrevam no canal, se me ajuda bastante, e me motivam a continuar produzindo mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!